Oi, meu nome é Thiago Moura, eu tenho 37 anos, tenho 1,74m de altura, moro em Goiânia, São Paulo e João Pessoa e estou disponível para trabalhos em qualquer uma dessas localidades. Eu sou ator, bacharel em artes cênicas e sou também mestrando em arte da cena, no qual eu pesquiso justamente o trabalho do ator e suas implicações em teatro, cinema, mídias digitais, nesses múltiplos espaços de trabalho. Eu tenho experiência em audiovisual com o meu Skate no É Enfeite, que é uma série de TV, os curtas A Piscina de Kaique e Sirume. Fui preparador de alenca em dois desses trabalhos e também tenho uma experiência longa de trabalho com teatro, principalmente com o grupo de teatro Bastet, do qual eu sou fundador e trabalho na cidade de Goiânia, no estado de Goiás principalmente, mas também circulo pelo país e pelo mundo. Pesquiso principalmente a linguagem do palhaço em teatro, a mídica contemporânea e o trabalho da máscara no trabalho do ator. Eu falo inglês e falo espanhol e sou apaixonado por esportes, desde natação, escalada ao surf.